Vem aí ao mitos de Padre Miguel Boa noite Rio de Janeiro Boa noite Vila Vintém Quero parabenizar a Liga RJ Por essa organização Foi difícil pra vocês Foi difícil pras co-irmãs Foi difícil pra nós Mas chegamos até aqui Carnaval tá pronto Quero agradecer o prefeito Eduardo Paes A prefeitura que também tem dado todo apoio Pra nossa série Que sabe que é uma série difícil Mas estamos aí Vamos mostrar o carnaval que a Unido de Padre Miguel sempre mostrou Não vai ser nada diferente do que vocês viram nos últimos anos Viemos aqui pra mostrar que chegou a nossa hora Já passou da nossa hora Eu confio muito em vocês, meus componentes Vocês têm que olhar pra dentro de vocês agora e falar Eu posso e eu quero E nós vamos levar esse título Boa noite 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 São filhos o perdão Taremos de alcaxão Seu povo pede salvação Vamos lá! Claro que a mesa Sou filho de pé Que eu passei Eu não quis ser Filho de paz e milhão A gente não se torna o teu lugar E se derreta de tempo Tempo, tempo, vamos lá! Que a polícia e os camos Bate o silêncio A escuridão Que a polícia e o seu agré E se morro A exagriação Só que essa é uma vida estrela E o caô choroná A de altas que é a grande beira E o que é mentira E o que é mentira E o que é mentira Aê, aê, polícia e o Tá bom, vamos lá, senhor Polícia e o O que é que o solta A polha vira Com a mão sangrado A ceiba da vida Aê, aê, polícia e o Tá bom, vamos lá, senhor Polícia e o O que é que o solta A polha vira O louco sagrado A ceiba da vida O poderoso O nome dos caminhos Vale o próprio a todos Pra sair Preto, pai, amor, almoço, a rama Que só lua se faz honra E aos seus pés O anjo é cheiro e brilho Que é o arco-íris Que me abraçou Vou assim, pão A polha vira O verdadeiro amor Ah, Deus Conheça meu, amor Conceita as seus filhos E se prendão Não vemos que a pastor Eu tô com perdição Para a parede Sou filho de bella E no pássia E no pássia E no pássia A bem que fazerem bem É tempo de xerê Faz barulho, Sambucaí, coisa linda, bateria guerreiros, mestre Dinho, taca fogo, querido. E está presente o pão vermelho da zona S, brilha pela vinte, Entra em cena, unidos! Música 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 Música